Olá pessoal, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Duny e hoje estou trazendo para vocês 13 novos kits e informando também que nesse sábado estaremos com todas as lojas abertas aguardando por vocês, tá? As lojas a partir de sábado abrem às 8 horas da manhã, exceto a Loja Oriente, que abre às 7 horas da manhã. A gente começa a voltar aos nossos horários de atendimento normal e na semana que vem também já teremos atendimentos a partir do primeiro horário da manhã. Loja Oriente a partir das 7, Loja Maria Marculina e Saião Lobato a partir das 8 horas da manhã, tá? A gente vai deixar os posts com todas as informações de horário para vocês no nosso Instagram para que vocês possam consultar a sua loja de preferência e os horários de abertura e fechamento, tá? E aí hoje a gente vai mostrar 13 novos kits de inverno e lembrando que há sextas-feiras agora, toda sexta, a gente vai trazer para vocês ofertas de varejo. Então nessa sexta-feira, amanhã, a gente vai ter vídeo de ofertas de varejo conforme vocês pediram bastante para a gente, tá certo? Vou deixar aqui para vocês o site que é o ascona.com.br Se você quiser pedir qualquer um dos kits que a gente mostra, é só acessar o nosso site e comprar diretamente por lá, tá bom? Aí, gente, quem preferir vir na loja física, aí no sábado a gente vai estar atendendo que é feriado dia 1º de maio. Se for querer comprar também durante a semana, a partir das 8 horas da manhã, vendo que a gente está sempre dando umas broncas aqui, que o povo passa gritando. Então, de segunda a sexta, a loja Oriente abre às 7 e as lojas Maria Marcolina e Saião Lobato abrem às 8 horas da manhã, tá? Quem sabe faz ao vivo, gente. Aqui é assim, a gente tenta gravar mais cedo, mas às vezes tem fluxo de gente, aqui está tendo entrega, então o pessoal passa fazendo barulho mesmo, não tem como. Vou começar a mostrar, a gente tem opções de kit de calça de moletom. E olha só, eu vou começar com essa aqui, que é a mais barata do dia, calça de moletom sem punho Unisex Kili. Está saindo R$11,00, tá? Aqui está a referência do kit. Então, para vocês, vai 15 calças da Kili, todas elas sem punho, tá? Vou esperar para vocês só me mandarem um joinha. Manda um joinha se vocês estão me vendo e ouvindo tudo certo, porque hoje a internet está oscilando um pouquinho. A Lu está perguntando, compra no site para quem revende é igual na loja? Não. As condições do site são de valor mínimo e as condições de loja são ou kits ou peças na grade, tá? Aí o pessoal está falando que já está ouvindo, então estamos ok? Todo mundo ouvindo? Beleza? Vou continuar então aqui, gente. Calça de moletom sem punho Unisex, numeração 4x8 da Kili, por R$11,00. A referência é essa daqui, é só digitar isso aqui no campo de busca do site, que você consegue comprar o seu kit, tá? Então, gente, 5 peças por tamanho nas cores clássicas. Então, a gente tem azul marinho, tem chumbo, tem preto e tem cinza, tá certo? Então, ela está saindo R$11,00. São 15 calças de moletom sem punhos da Kili. Eu vou mostrar para vocês do 1x3 também, ó, ficou o de meia aqui, tá bom? Para abrir. Do 1x3 está saindo R$12,70, são 15 calças. Aqui a gente tem a referência do kit, tá? Aí para vocês. E aqui vão 5 peças por tamanho também, tá certo? Todas elas são Kili. Calça sem punho Unisex, de moletom. Mesma coisa, tá? As cores clássicas que vocês já conhecem. E todas elas sempre, quando a gente fala em moletom, a gente fala em peça forradinha, tá? Então, elas estão bem quentinhas aí, forradas para vocês, tá? A gente tem a diferença de preço, gente, porque às vezes tem algumas peças que estão com valor promocional. Então, as do 4x8 estão um pouquinho mais barato, mas garantam, porque esse preço aqui faz tempo que não vende calça de moletom. Então, elas estavam na faixa de 16, 18, 20. E aí, aproveita essas, porque acaba rapidinho, tá certo? Essas aqui, então, numeração 1 ao 3. Falando em numeração 1 ao 3, a gente tem kit de conjunto masculino, no mix de Malve, Elian e Alakazu, por R$35,90. Aqui está a referência do kit. São 10 conjuntos no kit, o valor equivale a um kit, R$35,90, tá? A gente tem peça da Elian com 3 peças, um trijunto que a gente fala, que vem o colete de moletom, a gente tem a camiseta de manga longa aqui por baixo e a gente tem também a calça de moletom com punho, tá? Um conjuntinho super completo e lindo. Tem a opção Elian também de blusa de moletom fechado com a calça de moletom com punho. E temos mais uma opção super fofa aqui do kit, ó, essa calça é estilo saruel com detalhe do ursinho no bumbum, tá? E aqui a estampa super fofinha, tá? No site tem esses kits, sim, os kits ficam disponíveis no site. Pra comprar, é só digitar essa referência que aparece aqui, que é a referência do kit. Então, digitando isso aqui lá no campo de busca, você consegue encontrá-lo, tá? A gente vende tanto pelo site quanto pelo WhatsApp no atacado. Porém, os nossos WhatsApps estão bastante congestionados, então a gente tá sugerindo que vocês comprem pelo site. Porque tem muita coisa aqui, vocês estão mandando mensagem pelo WhatsApp, as vendedoras não estão conseguindo responder a tempo e daí quando ela consegue te responder o kit já está disponível, tá? Então, por isso que a gente tá sugerindo a compra pelo site, porque tá tudo lá disponível pra vocês. Aqui a gente tem camiseta manga longa do 12 ao 18, é um mix de WRK com Robitex, tá? Aqui tá a grade pra vocês, então, de quantidade de peças por tamanho. E no kit, cada uma dessas camisetas sai por R$21,50, tá? Só camiseta top aí pros meninos. A gente tem opções de estampas diversas pra galera que veste numeração juvenil, tá? A gente tá... eu tô vendo que tem gente perguntando sobre kit tamanho único. Na terça-feira a gente gravou um vídeo de tamanho único menino e outro de tamanho único menina. Então dá uma olhadinha porque o vídeo tá disponível aí pra vocês. A gente tem tamanhos únicos kits assim, em todas as numerações, desde o P de bebê até o 14 juvenil em conjuntos. Em tamanhos 16 e 18, geralmente é de calça de moletom, tá bom? Então tá aqui a referência do kit juvenil do 12 ao 18, R$21,50, 14 camisetas, tá? A gente tem outra opção juvenil, essa segunda opção que vai do 10 ao 18, é um mix de Eliane com Kili, tá saindo R$19,60. São 14 camisetas e aqui a gente tem a grade pra vocês, tá? Então, várias opções lindas, do 10 ao 18. E aí, gente, a gente tem aqui camisetas Eliane Beats. Olha essa daqui, que fofura, gente. Tem até um negócio que você baixa o aplicativo aqui e aí acontece alguma coisa bem doida aqui com a estampa. Eu nunca fiz, mas testem aí quem comprar, que é bem legal. E olha só, mais uma opção da Eliane Beats, bem legal, gola V, tá? Elas estão saindo R$19,60 e o kit conta com 14 camisetas aí pra vocês, tá certo? Kit de pijama a gente tinha juvenil feminino, eu não sei se ainda tem no site, na loja já acabou. Dá uma olhadinha no site pra conferir, tá bom? Olha só, agora conjunto, numeração 4 ao 10. Esses conjuntos estão bem legais, gente. Esse daqui é um mix de Brandly, Carinhoso e Malve Kids, tá? Lembrando sempre que eu gosto de frisar que os modelinhos e coisas podem variar de acordo com o kit, tá? Então a gente sempre ilustra aqui, mas podem vir outros modelos e outras estampas também. Sai R$49,00 cada conjunto e aqui tá a referência pra vocês printarem. São 12 conjuntos do 4 ao 10. Olha que lindeza esse Brandly Monde, tá? Uma graça. Essa calça tem uma textura super legal. Ela tem punho forradinha, super estilosa. A blusa também linda, tá? Olha essa outra opção carinhosa aqui pra vocês. Calça de moletom. Tem esses detalhezinhos, dá pra ver no tecido, ó? Tem todo um charme. Uma estampa também super discreta e bonita. E mais uma opção agora da Malve. Uma opção de cada uma das marcas que vai no kit. E esse kit tá saindo R$49,00 com 12 conjuntos pra vocês, tá bom? Então tá aí a referência. Agora tem outra opção do 4 ao 8, que é um mix de carinhoso com Turma da Malha. É um kit estilo Moda Boutique, com peças mais arrumadas, mais sofisticadas. Tá saindo R$59,00. São 12 conjuntos aí pra vocês, tá? Aqui tá a referência do kit. 12 conjuntinhos. E 4 peças por tamanho. Olha só o carinhoso. Então vem a blusa que tem um detalhe aqui do tricô, aliás, tricô não, do moletinho, tá? Com estampa. Calça de moletom. A gente tem Turma da Malha, que tem a calça de elástico, que é uma calça de sarja. Tem o botão... Olha só. A gente tem o bolso aqui, tá? E ela é toda de elástico. E a camiseta também super estilosa, bacana aí pra vocês. E mais uma opção da Carinhoso no kit, que é uma blusa de moletom com bolso canguru e a calça de moletom com punho, tá certo? Pessoal, lembrando que amanhã teremos vídeo com oferta de varejo em todas as numerações aí pra vocês. Então fiquem ligados que toda sexta-feira vai ser oferta de varejo, tá? R$59,00. 12 conjuntos do 4x8. Turma da Malha e Carinhoso pra vocês. Agora, eu vou mostrar meias que são unissex e depois a gente vai pras opções de menina, tá? A gente tá trazendo esse kit aqui, ó, do R$39,00 ao R$44,00. O kit contém 24 pares de meias da Liberta, sendo 8 kits com 3 peças cada, tá? São dois modelinhos. Tem o modelinho mais curto e tem esse modelinho que tem o caninho mais alto aqui na altura da canela. Tá saindo R$4,40 cada meia nesse kit, tá? E os pacotinhos vêm assim com 3. Esse daqui é aquela meia invisível, ó, no pretinho. E a gente tem essa que tem um caninho bem curtinho assim, tá? E elas aí têm opções que vêm toda branca, tem opções como essa daqui que vêm duas brancas e uma cinza. É ótimo, eu sempre uso dessas meias, tá? E elas vêm várias opções aqui no kit pra vocês, tá vendo? A curtinha. E a outra que tem um caninho bem curtinho, o cano mini que chama. Aqui tá a referência do kit, e é um kit muito legal, do R$39,00 ao R$44,00, tá? R$4,40. Agora sim, vamos começar a mostrar opções de menina. Hoje a gente tem 3 opções de conjuntos femininos. Vou começar por esse, que é a Elian com Malve. Tá saindo R$33,80. Vem 10 conjuntos, tá? Printou aí pra você já pedir pra sua vendedora ou comprar lá pelo site com a referência. E olha só que fofura. Tem a opção de licenciado com patrulha canina, a leggingzinha de cotton estampada e a blusa de moletom forradinho. A gente tem a opção de meia estação também. Esse daqui é uma opção da Malve, tá? Tanto blusa quanto calça meia estação. E mais uma opção de leggingzinha forrada com a blusa de moletom, agora, da Princesa Sofia. O kit sai R$33,80 cada conjunto e você leva 10 conjuntos nesse kit, tá? Aí a gente tem agora Elian, já saindo R$33,40. São 10 conjuntos, tá? Coleção nova, super legais as peças. A gente tem várias opções lindas. Aqui tá a referência do kit, tá? E a grade é do 1 ao 3, tá? Olha só que fofura as peças, gente. A gente tem conjuntinho de leggingzinha flanelada e a blusa com o paetezinho. Esse paete é fixo, tá? Não é aquele reversível. A gente tem também... Olha esse... Ih, tá, caiu. Olha esse que gracinha, gente. Todo cheio de coraçãozinho aqui na telinha. Tem o detalhe do lacinho. Olha a calça também, que fofura. E mais uma opção, agora, de jardineira de inverno, tá? Então vem com o macacãozinho forrado, tá? De moletom. E vem sempre com a blusinha por baixo, tá? Então aí, olha que legal. Dá até pra ajustar a altura. Tem dois botõezinhos, então se a criança for mais alta ou mais baixa, você consegue ajustar aqui nos botões. E é o conjunto com o macacão forrado e a blusa, tá? R$33,40, então. Dez conjuntos de inverno da marca Elian. Estão perguntando se a gente passa cartão? Sim. No site a parcela mínima é de R$60,00. A gente parcela em até seis vezes sem juros, tá? Olha só, o terceiro kit de hoje, de numeração 1 ao 3, está saindo R$39,70. Pra vocês que estão me pedindo Kili, Brandli. Esse daqui é um mix bem legal, que vem Brandli, Brandli Monde e Kili. R$39,70. São 12 conjuntinhos. E aqui a referência pra vocês printarem e pedirem os seus, tá bom? Olha só. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque esse conjunto aqui, ele já foi vendido na loja R$120,00. No kit você está pagando R$39,70. É um kit de três peças, legging de cotton, tem o coletinho e tem a blusa de dentro. Esse daqui é Kili. Mais uma opção agora, Brandli Monde. Esse daqui também são peças aí diferenciadas, ó. Toda cheia de aplicação de strass, super caprichada. Meia estação. Olha outro Brandli Monde aqui, com capuz, tá? Esse daqui a calça é de punho. E a estampa também, super gracinha. Alguns dos modelos. Tem outros modelinhos aqui também, ó. Outras opções. Esse daqui peludinho. Outra cor do conjunto. Tá bem legal esse kit, gente. E tá saindo R$39,70, 12 conjuntos. E a referência tá aí pra vocês. Agora, a gente tem opções de legging, de molicóton. Essas leggingzinhas são lisas. Então, pra quem gosta de combinar com as blusinhas, dá pra fazer umas combinações bem legais, tá? Tá saindo R$11,60. Esses aqui todos são da Elian. Tá? Já tô deixando a referência aqui pra vocês. Vão 15 leggings em cores variadas. A maioria delas, entre essas cores vinho, tem marrom, tem vermelho, tem azul, tem preto também. Tá certo? Aqui, então, R$11,60, 15 leggings pra vocês. Tá? E aí, no 4x8 também tem as leggings. Tá certo? Essa daqui tá saindo R$18,60. São 12 leggings. Aqui a referência pra vocês. Também são da marca Elian. Mesma coisa, ó. Vem o vermelhinho, vem o vinho, mas sempre a predominância é das cores mais básicas. preto, o cinza. Aqui a gente tem o vinho. Temos também o azul marinho, tá? Não pira não, Lu. Faça seu pedido, porque, ó, eu sempre recebo mensagens diariamente aqui no direct do Instagram de gente falando que ficou namorando e acabou. E aí, aí, manda o print, faz de novo, faz. Tem coisas que não voltam, tá? Alguns a gente consegue repetir, outros não dá. Então, garanta quando vocês virem, porque agora que aumentou o fluxo de inverno não tá durando nem 24 horas. Então, não marca bobeira. Já garante logo o seu, tá? Então, gente, a referência tá aqui pra vocês e o precinho é R$18,60. E vamos pro último kit de hoje, que é conjunto feminino, juvenil do 10 ao 16, Elian, tá? A gradezinha dele no 16 vem uma peça, os demais têm mais pecinhas. Kit com 12 peças, cada conjunto sai R$42,00. E a referência tá aqui pra vocês, tá bom? Conjuntos, gente, bem legais, todos forradinhos. Então, a gente tem a blusa e a calça de moletom forrados. A gente tem kit de todas as numerações, tá? A gente sempre mostra os lançamentos, mas temos outras opções aqui, tanto nas lojas, quanto lá no site. É só acessar. Se tiver qualquer dificuldade pra comprar no site, chama o suporte do site no WhatsApp que fica na tela, tá? Esse daqui, conjunto de meia estação. Então, tanto blusa quanto calça de coto. E aqui a gente tem mais uma opção de moletom, leggingzinha flanelada. E aqui a gente tem a blusa de moletom também, tá? Tem opção de saia também nesse kit, tá, gente? Vem um conjuntinho de saia também. 42 reais cada. Então, aqui a referência pra vocês. Tainá, Tainá, é... Não, é Tânia. Falou que tem medo de ir aí novamente porque fica até os rins. Gente, vocês têm que mudar essa mentalidade. Tem muita gente que fala, ai, gastei muito. Não é gasto, é investimento. Porque esse dinheiro não vai embora. Ele vai render. Então, mudem essa mentalidade porque isso atrai dinheiro, viu? Quando eu fiz isso na minha vida, o jogo virou. Olha só, o site tá aqui pra vocês, então, ascona.com.br. Acesse, compre os seus kits. Se quiser vir até a loja, nesse sábado estaremos abertos, tá? Primeiro de maio, todas as lojas estarão abertas. E semana que vem, a gente vai voltar a atender normalmente, em horário normal, em horário de gente, que a gente fala que abrir 11 horas é inviável, né? E agora a gente consegue finalmente ajustar isso, tá certo? Então, é isso, gente. A gente se vê amanhã no nosso vídeo de ofertas de varejo. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.